A gente não sofre, né? Mas no que eu penso, fiz um grande trabalho dentro da equipe, consegui sair jogando quando tava saindo jogando, trabalhar com os pés, né? Que o Igor está necessitando um pouco mais. Então eu acho que tá sendo bom, claro que tem muito a evoluir ainda, muito a crescer e muito a trabalhar. Eu acho que nem de ser frio ou não, eu acho que vem desde que eu comecei a jogar virativa, joguei muito em times pequenos, né? Em outros lugares eu acabei jogando. E isso ajuda a oportunidade maior. Claro que você entrar num time onde o maior resultado da torcida é o próprio caça, né? A gente sabe que é difícil, a gente sabe que tem que trabalhar todo dia num alto nível, porque se você deixar cair, pode pegar a posição. Bom, 100%, até nos gols a gente sempre comemora junto, faz alguma defesa aí também. A fala do Claudinho acaba ajudando hoje no jogo em várias dicas, né? Que tem algum atacante que ele já jogou várias vezes, então ele pode estar orientando eu pra chegar na parte de poder exercer bem a função. Então tá normal, tá trabalhando no dia a dia normal, claro que chateação acontece com qualquer jogador que saiba do time, mas ainda trabalhando com parte do mesmo modelo. Agora eu tô sabendo, só que eu não sou muito de fazer os times, né? Mas eu tô feliz pelos pontos, sim, né? Todo mundo acaba agradecendo, né? Mas é jogo por jogo, não tem o que falar se vai dar bastante conta ou não, então tem que deixar seguir direito e tá. Alguém teve que pagar caixinha hoje? Não, ninguém pôde caixinha não, eles adoraram, mas chegaram. Eu não sei quem foi, mas eu fiquei sabendo que a gente tava já no vídeo, que até pulou a sargentinha ali, ou o riozinho ali pra chegar no horário, né? Porque tava de táxi, mas eu não sei quem foi ainda também, vou verificar e ver se alguém foi. O mistério da escração não tem problema pra você conhecer grandes jogos, né? Não, pra mim não. Até o último jogo, claro que a cabeça pesa bastante nos clássicos, nos jogos difíceis, mas eu não tenho muito trabalho, né? Então não tenho problema com o cansaço. Mas eles conversaram lá dentro, sim, faz exames pra ver como tá clinicamente, mas ainda não sei quem vai jogar também, né? Até o pessoal que jogou não veio pro campo, mas eu não sei ainda também quem vai entrar. Não, de jeito, de maneira, porque no Paulista, jogador, a gente também tava muito bem. A gente saiu por esses mata-mata, é bem complicado, saiu com dois empates, né? Então a gente sabia que se a gente focasse na marcação um pouco mais, que ele tá deixando de competir um pouco, a gente sabia que o resultado não tinha ruim, né? Então a gente não tomando gol, a gente tá conseguindo fazer, e fazendo os gols, a gente... A gente sabe que vai fazer gol, né, aliás, né? A gente não tomando, a gente sabe que vai fazer. E dentro da área a gente sabe que tem um poder muito forte e ofensivo. Então a gente tá entrando de campo, saber que todo mundo tem que correr pra todo mundo, se dedicar na marcação, que os gols a gente vai... Vai conseguir fazer naturalmente. E se vier pra aquisitória, melhor ainda. Eu vou gostar.